Terminou, espalhou pra todo mundo Mexeu a boca pra dizer que tá feliz e me perdei Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te supei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que lá te não morde Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te supei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe sua volta por cima Cão que lá te não morde Cão que lá te não morde É tipo se eu te supi Oh, 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 oh Obrigado.